Sub pra 5 reais. Cara, não, eu não fiquei. Sabe por quê? É... Eu acho que isso vai incentivar muita gente a apoiar o canal. Eu gosto dessa ideia. É claro, o cara que... O cara que tem, tipo, 5 mil subs, ele não vai gostar. Porque vai diminuir a receita dele. Mas eu acho que tem uma chance grande, né? De um, sei lá, alguém que não consegue apoiar atualmente o canal, poder apoiar. Se baixar, sendo esse valor mais acessível. Então, eu achei uma boa ideia, achei uma boa notícia, eu gostei. Pra falar bem a verdade. Acho que é algo bom. Ah, cara, eu vou abrir isso aqui, não sei se eu devo, mas... Ele tá ficando com o jogo muito, sei lá, meio debilitado, parece, nas casas pretas. Apesar que, sei lá, ele vai fazer rock, ou esse, né? Tipo, cavalo F5, torre D1... Não consegui punir o jogo do cara, né? Passei longe de... De criar algum problema pra ele, hein? Isso vai dar deles pra diminuir o valor do sub? Não, eu acho interessante, sim. Eu acho bom. Mas é importante diversificar as formas de pagamento? Cara, não sei, porque... Eu acho que pra muita gente, ainda é um valor que... Não deve ser tão fácil do cara conseguir, né? Por mais que ele queira. Sei lá, uma impressão meio superficial também. Mas eles devem ter desenvolvido algum estudo pra isso, eu imagino. Não deve ter sido de uma hora pra outra. Eles devem ter alguma... Inclusive, a Twitch mandou e-mails pros afiliados e parceiros falando disso. Dessa mudança. A gente tá meio... Sabendo que isso ia acontecer há um tempo já. Em outros países já tinha rolado essa mudança dos valores. Acho que Turquia já tinha acontecido. Mais algum outro ali, não tenho certeza. E essa posição aqui que eu não consegui nada, absolutamente nada, zero. Vou jogar cavalo G3. E vamos ver se isso aqui não é tão ruim, né? Se ele toma, que eu acho que é FG3, tá ok. Depois o Rock tem a coluna F aberta. Isso, mas nos Estados Unidos não vai mudar. Eu não lembro direito como que era o post inteiro. Toda a informação que eles soltaram. Toma de peão, vai. Nossa, a posição aqui. Parece que eu não joguei da melhor forma. Impressão que eu tenho. Parece que não foi... Ué, mas eu... Toma aqui. Ué. Ué. Eu não puni a abertura dele, mas... Por outro lado, ele também não... Não explorou todo o potencial da posição que ele tinha aqui na mão. Com certeza. Tá, ainda assim, preto é ok, né? Passar longe isso aqui de ser melhor pras brancas. Não, mas é... Eu acredito que nos Estados Unidos não muda. Mas o... Sei lá, o estudo que eles fizeram, né? Algo do tipo. Eu acho que foi mais levando em consideração... As condições que a galera tem, né? De pagar o sub desse valor que é 5 dólares, né? Atualmente. Então... Eles devem ter concluído que nos Estados Unidos, em média, não precisa fazer essa alteração. Porque a galera consegue apoiar os canais que eles querem. Eles têm, né? Essa grana, esses 5 dólares. Mas, tipo, outros países como Turquia, esses aí que eu falei... Não, né? Então... Tem algum sentido. Dama E4, dama B2. Tô meio com medo disso aqui. E... Tô bem com medo, na real. Bem, bem com medo. Joga Cavalei 2, eu acho. Opa, G4 chegando. Não, mas tudo bem. Não tem tanto problema, eu acho. Coisa vai ficar meio feia, assim, entrar um ataque aqui, hein? Pelo menos eu ataquei lá agora. E Dama E4, eu quero jogar nessa posição, mas... Tava com medo de Dama B2. Bom, continua tendo Dama B2. O Dama E7, né? Ou Dama E6. Dama E6 ainda tem esse aqui, hein? Que eu acho que segura o barraco. Torre 8, Torre 1. Ai, Torre 8 pra Bispo F8. Eita. Não, mas isso é feito Dama D4. Ah, não tem o lance. Ainda não tem o lance. Ainda não tem o lance. Não, não tem o lance. Ainda não tem a questão de ir. Opa, chegamos, chegamos. Boa, hein? Esse apuraço aqui. Caramba, nem tem... Não sei como que eu não tomei mate aqui nesse apuro. De algum jeito eu não tomei. De algum jeito não teve mate aqui. Esquema... Caramba, a posição ali estava muito horrorosa, né? Muito horrorosa, pelo amor de Deus. Quando chegou isso aqui, meu Deus, não tem lance. Caramba, essa... Não, a única coisa que eu fiquei mais tranquilo... É que tipo, G3, E4 tem a dama voltando, né? Sempre. Então ele pode dar cheque aqui, mas ref1 ia dar uma volta pra G1. Mesmo assim... Nossa, mesmo assim o negócio estava muito desandado. Cravado ali. Isso aqui ficou perdido de certeza, né? Tipo, essa posição, por exemplo. O meu... Agora a dama ficou torta aqui em relação ao rei, né? Se ele conseguisse passar a dama... O meu...